Fala galera, tudo bem? Hoje tô aqui, prazer de apresentar o outro lado, Fábio, vida gringa. Tudo bom, Fábio? Obrigado por participar aí no canal. Beleza, cara, é um prazer de estar aqui pra gente bater um papo aí com o pessoal e levar assim umas... O que tá acontecendo aqui nos states pro pessoal aí no Brasil, né? Lembrando que o Fábio tá aqui na Califórnia também, a gente é praticamente vizinho aqui, né, Fábio? Verdade, cara, a gente tá aqui do lado outro, com essa quarentena agora, fechado dentro de casa, trancado, vendo o que vai acontecer aí essa semana, meu irmão. Pois é, começou ontem, né, Fábio, a questão do lockdown aí, agora obrigatório. Começou ontem, eu acho que foi uma grande palhaçada do governo, né, porque ele, não sei se você tá a página, mas ele juntou, dividiu a Califórnia em cinco, e ele juntou o Orange County com Los Angeles County e San Diego County. Por exemplo, a nossa County não tá tendo problema, mas se você juntar com San Diego e Los Angeles, aí nós estamos tendo problemas. O que tem a ver eu com Los Angeles? Mas tudo bem, né, é o que a gente tem que fazer, fazer o quê? Mas é uma história pra outro dia, né, cara, essa lockdown aí. É, é isso aí. E, Fábio, você sabe que quando eu comecei a comentar de política aqui no canal, dar a minha opinião sobre Biden e Trump, muitas pessoas vieram me falar, porra, mas fala com o Fábio Vida Gringo, que ele tá sabendo das conspirações, das histórias, que ele tá informado. Então, hoje, né, tô... Bacana poder te trazer aqui e bater esse papo sobre isso. Beleza, é isso aí. Vamos tentar clarificar aí, esclarecer tudo pras pessoas aí o que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos, na verdade, né? E eu acho legal, pessoal, o Fábio, porque a gente tá lá no grupo de youtubers e a gente sempre discute muitos assuntos, né, Fábio? Algumas coisas a gente concorda, outras a gente discorda, e a gente consegue levar um papo numa boa. Então, acho que por isso que esse vídeo vai ser super legal. Sem dúvida. Eu acho que, cara, a crença é essa, né? Eu acho que todos nós temos aquela liberdade de expressão, né, cara? A gente discorda. É aquela coisa assim, você discorda da opinião da pessoa, mas você concorda que ela tem o direito de opinar, entendeu? Por exemplo, cara, uma coisa muito difícil da gente falar aqui é liberdade de expressão, né? Porque as pessoas às vezes pensam que a liberdade de expressão é dada só pro bem. Cara, a liberdade de expressão tem que ser dada pra todo mundo. Tanto o cara gente boa, como o cara que é um safado. Todos os dois têm liberdade de expressão. Um vai falar coisas, talvez, que você goste de escutar, o outro talvez fale coisas que você não gosta de escutar. Mas a liberdade tem que ser pra todos, cara. E eu acho que isso que faz um bate-papo sadio, entendeu? As pessoas discordarem dos pontos, mas concordarem que cada um tem que ser a sua própria opinião, cara. Exatamente, concordo. E às vezes a gente até entra em umas discussões lá um pouco mais, né? Um pouco mais quente, assim, no grupo. Então eu acho até engraçado. Mas a gente sempre se respeitou, né, Fábio? Nunca, nunca... Cara, eu sempre respeitei todo mundo. ...do lado pessoal. É, eu sempre respeitei todo mundo. Eu acho que o lado pessoal, ele... Cara, eu acho que uma das coisas que me fez sobreviver nos Estados Unidos é não levar as coisas pro lado pessoal, cara. Você levou pro lado pessoal, meu irmão. Cara, eu trabalho diretamente com o povo. Se eu levar o que as pessoas me falam todo dia pro lado pessoal, meu amigo, eu já estaria maluco já. Não, ainda mais a gente aqui no YouTube, né? A gente tem que ficar acostumado, porque é comentário. A gente tem que dar risada mesmo. Não, meu irmão. Você apaga o comentário, Fábio? Cara, não. O meu... Os comentários apagam sozinho. O YouTube, se o cara botar um palavrão, o comentário apaga. E outro problema que eu tenho, por exemplo, eu não tenho problema do cara discordar comigo, não tenho problema nenhum. Mas quando o cara começa a colocar o mesmo comentário 30 vezes, aí ele tá atrapalhando. Então, não é que... Eu tenho que apagar o cara, porque ele tá atrapalhando todo mundo. Entendeu? Poxa. Não, vira spam, né? Exato. Vira bagunça. Aí não. Então, se o cara discordar, beleza. Discordar é discordar. Concordo. Tem que ser assim mesmo. E, Fábio, vamos começar. Eu já queria tocar muito nesse assunto de conspiração. O teu canal é que ganhou bastante relevância com esse tema, explorando a conspiração aqui. Eu lembro que você começou falando do túnel, né? Uma questão das crianças no túnel de Nova York, que você nem acreditava, mas você começou nesse tema. E hoje você tá muito por dentro de todos esses temas de conspiração. Como é que você vê isso hoje? Você acredita que existe uma conspiração? A que nível ela chega? É realmente uma coisa global? Cara, o negócio de conspiração é o seguinte. As pessoas, elas usam o termo de conspiração, tá virando até um termo assim meio que pejorativo, né? O cara usa como conspiração como já é uma tonação de alguma coisa errada, né? E o que acontece é o seguinte. Existem conspirações e conspirações. Existem coisas que realmente... Cara, existem conspirações comprovadas. O Mauro, não sei se você curte, por exemplo, a história do Snowden, a história do Julian Assange, a história, por exemplo, do FBI, e os testes que o FBI fez nas pessoas procurando um agente, super agente. Tudo isso, cara, é comprovado. Você pega, por exemplo, o Snowden, o Snowden que, na época do Obama, ele revelou revelações bombásticas, e o Obama queria espreendê-lo porque ele revelou essas coisas que o governo estava fazendo, que o governo Obama nos estava investigando. Cara, o cara tinha um salário milionário, o cara morava no Havaí, o cara tinha a mulher do sonho dele. Imagina, Marão, você no Havaí com a mulher do seu sonho, a sua noiva, e você fazendo um salário milionário, pra que que você vai querer criar uma teoria de conspiração? Então existe conspiração e conspiração. E eu acho, cara, honestamente pra você, todo mundo acredita numa conspiração. A diferença é que as pessoas escolhem a conspiração que ele quer acreditar. E ele desfaz das outras. Então esse que é o problema. Então existe coisas aí que é maluquice, entendeu? E existem coisas que, cara, já são comprovadas que são verdade. Então é uma coisa interessante, né? Eu concordo. Inclusive, nos próximos meus vídeos, eu quero trazer aqui essas conspirações que foram comprovadas, né? E tem várias. Se a gente lembrar aqui, a Rússia foi desclassificada das Olimpíadas por ter feito uma conspiração, né? Envolveu todo o comitê olímpico russo, várias pessoas. Exatamente. O governo, tudo isso. Então acontece. Realmente acontece, né? O que você acredita de... Me diz aí algumas conspirações que você acredita e algumas que você não acredita. Por exemplo, Terra Plana, Homem foi na Lua, vírus, né? Eu não acredito na Terra Plana, mas é discutível. Eu não tenho nada contra a pessoa que acredita. Eu acredito que o Homem foi à Lua. Eu acredito que o Homem foi à Lua. Eu sei que... Eu sou bombardeado. Sempre que eu não falo isso, a galera é bombada. E nada pra você acreditar nisso, né? É pra você estar com o público bem do pessoal da conspiração, né? É. Eu acredito no... O vírus foi criado em casa. Esse vírus foi criado pela China de maneira proposital. É. De maneira proposital. Com certeza absoluta foi criada. Tem gente... Oh, o cara é maluco. Ele acha que a China criou o vírus. Eu que sou maluco. O outro cria que o vírus saiu no morcego, brother. E eu que sou maluco. Eu que sou maluco. Tem um morcego aí no... Cara, o Brasil tá cheio de morcego. Essa porra não sai de morcego. Mas não. O cara tomou uma sopa de morcego. Tá bom. Cara, esse é um ótimo tema que eu ainda vou abordar aqui no canal também. Vou falar sobre... É, claro. Especificamente com essa coisa do Trump e Biden. Isso aí até... Até que ponto você acha que é verdade? Até que ponto tem uma... Os poderosos envolvidos? Cara... Alienígenas? Alienígenas você? Cara, eu não discuto muito sobre... Sobre o alienígena. Por minha falta de conhecimento, né? Eu não tenho muito conhecimento sobre a causa. Mas, por exemplo... Nós estamos aqui pertinho da área 51. Exatamente. E eu já li bastante sobre alienígena. E, por exemplo... Eu não consigo provar que existe, mas eu também não consigo provar que não existe, né? Existem pessoas... Por exemplo, pessoas mais religiosas que acreditam que alienígenas são demônios. É o que... Cara, existem... Cara, N... Tipo de argumento. E o que eu fiz na minha vida foi o seguinte... Eu comecei... Eu antes... Eu era aquele cara que não escutava ninguém. Né? Você falava de Sasquatch... E eu... Ah... Agora... Agora eu quero ouvir... Sasquatch é um pé grande. Tá grande. É. Eu quero ouvir agora o seu ponto. Se você fala... Pô, cara, eu acredito no Sasquatch. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o seu ponto, cara. Por quê? Porque... Cara, a gente... Quando a gente vai ficando mais velho... A gente vai tendo mais... Eu diria que sabedoria, né? Sabedoria... O conhecimento... Ela vem com a idade. E você... Jovem, cara... Você, por exemplo... Você chama a pessoa de burra por a pessoa não ter conhecimento de um... Cara, ninguém é obrigado a ter conhecimento de tudo. É. Você vai chamar um cara... Ah, esse cara é um burro. O cara não sabe onde está a França. Pô, o cara não é obrigado a saber onde está a França, brother. Por que ele precisa saber onde está a França? E a pessoa agora é burra por não saber onde a França está? Quer dizer... Não tem nenhum sentido. O cara pode ser um gênio e não saber onde está a França. Porque ele não se interessa com isso. Eu lembro, inclusive, de uma matéria muito antiga que eles fizeram. Uma pesquisa aqui nos Estados Unidos. Que a maioria dos americanos achavam que a capital do Brasil era Buenos Aires. Então... É um grande exemplo, né? Por que a pessoa precisa saber onde a capital do Brasil é? A gente tem que mudar a minha vida. Então é isso aí, exatamente. É um pequeno ponto, né? Pra querer desvirtuar uma... Exatamente. Então tem mudado muito a senha. Isso é demagogia, né, Fábio? Isso é demagogia. Exato. Isso é um grande ponto pra querer generalizar. Exato, exato. Advogados usam muito isso, né? Você pega uma testemunha e você tenta... É... Você sabe que o testemunho dela é bom. E o que você faz quando você sabe que o testemunho dela é bom? Você tenta denegrir a imagem dela. Pra que as pessoas deixem de acreditar no que é a verdade que ela vai dizer, né? Porque se ela diz a verdade, mas ela tem uma moral, uma índole, né? O caráter, inclusive. O caráter destruído, você não acredita mais. Ainda que ela tenha falado a verdade. Não é? Então muitas pessoas no argumento... Isso que você falou é uma coisa bastante séria, né? Que inclusive tem regras. Até quando eu posso atacar o caráter de uma testemunha ou não, né? Se eu posso usar crimes anteriores ou não. Então tem toda uma... Uma regra. Porque realmente é uma tática muito utilizada. Por isso que eles falam, né? Como é que eles falam? Quando tá assim, o cara fala... O advogado fala não sei o quê e tem que parar. É, objection, né? O cara tem que parar e falar, não pode fazer isso. O cara vai ficar um protegendo o outro, né? Mas é uma estratégia. E às vezes as pessoas, os argumentos são esses. As pessoas, elas não o argumentam, o argumento, mas ela quer atacar a pessoa. E não refutar o argumento da pessoa. Porque independente, Mauro, de quem a pessoa seja, a verdade é verdade. Né? Sempre. Então, cara, essa questão do presidente Donald Trump, as eleições americanas... Cara, basicamente, eu acredito que o presidente Donald Trump foi roubado. Eu acredito que houve fraude. Eu acredito que houve irregularidades. Eu acredito que o presidente Donald Trump foi roubado. Vai ser historicamente conhecida como a eleição mais roubada da história dos Estados Unidos. Entendeu? Então você acha que vão se comprovar tudo isso? Eu acho que não necessariamente. Eu acho que a probabilidade do presidente Donald Trump ganhar é muito pequena. Muito pequena. Eu posso fazer uma analogia, por exemplo. Eu não sei se você curte futebol. Mas na Copa de 1986, o Maradona faleceu agora. E o Maradona jogava, né? Argentina contra a Inglaterra. E a Argentina ganhou de 2 a 1. E a Argentina ganhou com um gol de mão do Maradona. Ou seja, foi roubado? Foi. Mudou o resultado? Não. Mas foi claramente roubado. Claramente roubado. Aquele jogo foi roubado. Mas existem situações onde não tem como mudar uma situação. E eu acho que hoje, nos Estados Unidos, nós estamos perto disso. É uma situação onde houve irregularidades. Onde a Constituição foi rasgada em vários estados. Várias fraudes. Mas talvez não venhamos a conseguir mudar o resultado. Porque, cara, é muito complicado você mudar um resultado de algo tão grande como uma eleição nos Estados Unidos. Tá, o gol do Maradona, eu concordo, né? Aquilo ali foi um bom exemplo que você usou. Mas, se fosse hoje em dia, por exemplo, a gente teria como comprovar a mão dele lá. Chamava no bar e teria feito. Teria anulado, né? Mas essa questão de fraude, a questão é que não tem provas, né? Ou tem? Ou qual foi a melhor prova? O que você acha que... De onde você tem essa certeza que ele foi roubado? Bom, provas são muitas. Tem muitas provas. O que a gente duvida, que existe o argumento, é, por exemplo, essas provas seriam suficientes para mudar o número de pessoas que votaram? Então, a gente pode argumentar sobre isso. Mas o que acontece, Mauro? Existem muitas anomalias. Por exemplo, nas eleições de 2016, nós tivemos 3% de votos que eram votos anulados. Por algum tipo de erro. O cara esqueceu de votar a data de nascimento. O cara esqueceu de votar o nome. Então, 3%. Nessas eleições de hoje, existem condados com 0% de erro. E, matematicamente, isso é impossível. Você não tem como você ter uma eleição aonde você tem o maior número de pessoas, você tem o maior número de votantes, você tem o maior número de coisas novas sendo implementadas. Tudo isso, matematicamente, comprova que o número do erro seria maior. Você acha que existe uma possibilidade de, por exemplo, 100 mil votos e não ter um erro? Eu acho difícil, realmente. Mas eles também não estavam chamando o pessoal para ir lá conferir os que tinham errado, eles estavam telefonando. Não pode fazer isso. Entendeu? Isso é uma outra ilegalidade. Você não pode fazer isso. Porque, se você lembra as eleições de 2000, a eleição de 2000, o que aconteceu foi o seguinte. Quando foram para a Suprema Corte, a Suprema Corte deu a vitória para o Bush, porque o que aconteceu, eles mostraram a Suprema Corte, a resposta da Suprema Corte foi que eles estavam tratando o voto de maneira diferente. Existiam condados que o voto era tratado de uma maneira e existiam condados que o voto era tratado de outra maneira. Então, a Suprema Corte falou que isso não é justo, porque nós precisamos de que todos os votos sejam tratados da mesma maneira para que seja justo. Por exemplo... A maneira uniforme. Exato, uniforme. Se no condado de Los Angeles você chama as pessoas para consertar o voto, então, num outro condado, você também tem que chamar as pessoas para consertar o voto. Eu não posso ter num lugar onde você chama as pessoas para consertar o voto e nos outros não. Porque aí você cria uma desvantagem para as outras pessoas. E foi isso que foi feito na Suprema Corte em 2000. E nesse ano, cara, o que mais aconteceu foi esse tipo de coisa, onde os democratas, na minha opinião, os democratas, eles mudaram a regra do jogo, trapacearam para ganhar as eleições. Como foi a trapacear? Eles criaram uma maneira de votar pelo Correio. Maneira que não se podia ser criada. E eles criaram essa maneira. Para quê? Porque eles sabiam. O povo está com medo de as ruas votar. E se eles ficarem em casa, a gente perde. Eu vou criar uma maneira deles votarem. E aí o que acontece? Quando eles votarem, vamos fazer o Damo de João sem braço nos erros que eles cometerem. Porque eles vão cometer erros. É a primeira vez votando. Vamos escrever ali. Não tem endereço? Escreve o endereço. Mas você acha que eles discriminaram? Por exemplo, eles só ligaram para as pessoas que votaram para o Biden? Não é questão de discriminar, sim. Muitas pessoas, por exemplo, falam assim. Você acredita em teoria de conspiração? É como se 12 pessoas de bigode, chapéu e charuto sentassem numa sala e falassem assim. Vamos ferrar agora com o Trump. Não é assim. Uma questão de, por exemplo, o Marcos, o Quinho lá, ele botou 400 milhões de dólares para as pessoas fazerem harvesting. Então isso aí o quê? Isso aí atrapassa. Você não pode colocar 400 milhões de dólares para o partido e buscar cartas na casa das pessoas para votar. Então as irregularidades foram muitas. Voltando a onde você estava falando, então, você acha que foi fraudado porque eles estavam chamando as pessoas, de novo, para consertar o voto delas, e isso aí favoreceria o Biden? Sim. Ou seja, a maioria das pessoas tinha a intenção de votar para o Biden? Não. Você, nos Estados Unidos, você tem o que nós sabemos que acontecia. As maioria das pessoas que você votar por carta seriam democratas, e as maioria das pessoas que você votar presencial seria republicana. Essa era uma lógica que eu acho que todos nós podemos chegar. Então você tem uma ideia de que a maioria das cartas serão democratas. Então se você... Fraudes... Sempre houve fraudes. Eu acho que esse argumento de que fraude não existe, fraude... Cara, sempre houve fraudes. Sempre. Sempre houve fraude, mas eu acho que nunca nesse nível que o pessoal está falando no global. Exatamente. Você acha que o Biden está envolvido nisso? Cara, eu não sei se o Biden, ele pessoalmente está envolvido nisso. Não sei dizer. Que nem teve pessoas no Brasil cogitando que ele seria preso. Não, não. O Biden não vai ser preso. O Biden não vai ser preso. O Biden não vai ser preso. Eu acredito que tem muito dinheiro envolvido de fora. Dinheiro da China. Acredito que tem dinheiro do Facebook. Acredito em todos os bilionários do Bloomberg. Eu sei que tem dinheiro do Bloomberg. Isso aí são dinheiros que a gente sabe que tem. Do Mark, do Facebook a gente sabe. Do Bloomberg a gente sabe. Oficialmente para a campanha deles já foi muito dinheiro, né? Muita grana. Muita grana. Então, os grandes bilionários todos doaram quase... Muitos deles doaram dinheiro para o Biden. Isso aí a gente sabe. Quase o dobro que o Trump, né? Meu amigo, ele fez quase um trilhão de dólares em dinheiro. Quase um trilhão de dólares. E o Trump também, por sua vez, né? Só depois da eleição, ele já juntou 370 milhões para fazer essa contagem. Já chegou a 370? Se eu não me engano, sim. Cara, o presidente Donald Trump falou que se ele perder as eleições, porque ainda está em jogo, ele, no mesmo dia da inauguração, ele vai fazer um comício lá na Flórida, começando a eleição dele, a candidatura dele para 2024. Para ver onde vai dar mais gente. Achei que você falou que ele ia sair dos Estados Unidos. Ia vazar. Não. Você viu que ele falou isso, né? Não, ele falou brincando isso aí, mas a galera é demais, meu irmão. O cara fala, os caras... Demais. Ele falou brincando, totalmente brincadeira, tirado do contexto, jogaram lá para fora e falaram, gol. O cara não pode falar nada, que o nego já queria alguma coisa. Bom, Fabio, mas aí eu vou pegar no teu pé, porque você manda lá no grupo muita coisa que o Biden também fala, né? Tira do contexto e chama ele de Dilma. Não, sim. Eu acho que é válido. É válido tirar coisa do contexto e zoar. Eu acho que é válido. Na zoação, vale tudo. Para zoar, vale tudo. Agora, se você fizer um negócio... Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre o que o Biden falou agora. O Biden falou uma tonteria agora, um negócio alarmante, porque o Biden, ele... Na minha opinião, né? O Biden é um... Cara, é ridículo. Ridículo esse cara. Não serve nem para síndico de prédio. E ele não sabe fazer uma analogia. Claro. Ele não sabe fazer uma analogia. Então, ele querendo criar uma analogia, ele falou que, olha, eu, eu, quando era vice-presidente do Obama, se a gente discordasse de alguma coisa, a gente ia bater um papo, eu acredito em A, eu acredito em B, e eu ia dizer que estava doente e ia nem enunciar. Falei, pô, meu irmão, você é o presidente, broda. Você não está negociando com o vice-presidente. Você fala, vice-presidente, vamos fazer assim, assim. Concordou? Não, não concordou. Desculpa, não concorda. A gente vai fazer assim, pô. A gente votou no presidente. O cara tem que ser líder. Então, não é você. Votei no presidente, vou perguntar o vice-presidente se ele gosta. É ridículo. Mas você sabe que estava levando na ironia também, né? Inclusive, ele dá uma risada nesse vídeo. Não, não foi ironia. Foi burrice mesmo. Eu não acho que ele quis dizer, eu não acho que ele quis dizer que ele vai renunciar e a Kamala Harris vai ser a presidente. Eu não acho, eu não acho que ele disse isso. Literalmente, ele disse isso. Mas eu não acho que ele quis dizer isso. Quer dizer, eu tenho que proteger, eu tenho que agora, como é que fala? É, traduzir o que o Biden estava pensando, querendo falar, cara. Ah, não, realmente. Às vezes ele se embola nas palavras. Às vezes? Mas você acha que ele Dilmou mais do que o Trump? Hum, hum. Cara, o Biden, ele é mais do que a Dilma. Não, não pode, cara. Você ouviu essa do que o Trump disse? Que ele podia dar um tiro em qualquer pessoa na rua? Que ele ia continuar ganhando para presidente? Que ele ia ter muito mais votos? Mas você sabe o que ele falou? Como podia dar um tiro em cada pessoa, né? O que ele queria dizer com isso? Eu não ouvi isso. Essa aí eu não ouvi, não. É, então. Eu vi um vídeo ontem, ele dizia isso. O pessoal pegou os melhores momentos do Trump. Aí ele fala que ele estava com tanta vantagem nas eleições que ele ia ganhar tão fácil que ele podia sair na rua atirar em qualquer pessoa e assim mesmo, sendo um criminoso, ele ia ganhar as eleições do Biden. Quer dizer, não era mesmo ser criminoso. Ele estava falando, quer dizer, ter menos pessoas enquanto ele ia ganhar a si mesmo. Sei lá, eu não ouvi essa parte. Não ouvi isso aí. Não, não, não. Ele quis dizer que ele poderia, ele estava tão na frente, mas ele era tão grande. Os meus pessoas são tão inteligentes. E sabe o que mais? Eles dizem sobre as minhas pessoas, as pollas. Eles dizem, eu tenho as pessoas mais loyais. Você viu isso? Onde eu poderia estender no meio da 5ª e atirar alguém e eu não perderia nenhum voto. Ok? É incrível. É, claro que foi de uma maneira irônica, mas pra mim ele mandou muito mal. Claro. Foi de uma maneira idiota, né? Eu acho que a gente concorda que o Trump às vezes também é idiota, né? É, às vezes, muitas vezes no Twitter dele ele fala umas idiotias e tem emenda, mas... É, eles dizem que eu gosto no Fábio, cara, porque a gente discorda em muitas coisas, mas em muitas a gente concorda também, né? O Trump fala umas idiotices no Twitter dele que é brincadeira, cara. Não temos política de estimação. Mas eu... Tomara que eu esteja errado e não aconteça como a Argentina, mas eu acho que vai acontecer exatamente como a Argentina. A Argentina meteu um gol de mão, ganhou roubado, mas ganhou e não tiveram como voltar atrás. Eu acho que... Mas então, voltando aqui, eu não lembro a tua resposta, mas você acha que o Biden esteve junto aí por trás de alguma coisa? Cara, é o difícil de... Se ele sabia de alguma coisa, se foi uma coisa planejada, sim. Ele tá por trás desse plano. Esse plano de... Porra, gente, uma estratégia. A gente não tem como ganhar essas eleições. Biden, você é um zero à esquerda. Você não vai ganhar. A gente sabe disso. Você faz um comício, se chegar a cinco pessoas é muito. Então não tem, não tem como. Então a gente tem que fazer alguma coisa pra você ganhar esse negócio. Vamos fazer um negócio aqui. Vamos fazer assim, assim. Vamos fazer votos pelo correio. Bom, tá bom. Vamos fazer isso. Tá bom. Então pronto. E concordaram com tudo isso e fizeram várias irregularidades, várias irregularidades pra criar esses votos pelo correio. E através disso, eu acho que o Biden pode ser que ganhe as eleições. Mas, Fabrício, você acha que eles teriam poder pra criar isso? Porque o presidente Trump é o cara que tá no poder hoje, né? Ele que teria uma maior... Uma maior influência. Mas esse que é o problema. As pessoas falam assim, por que o presidente Trump deixou, por exemplo, vamos falar um exemplo da Pensilvânia. Por que o Trump deixou os votos pelo correio na Pensilvânia? Cara, o presidente Trump não tem nenhuma autoridade na Pensilvânia. Quem manda lá é o governador, cara. O presidente não vai falar ó, vocês não podem fazer isso. Não tem. Bom, mas tem que seguir as leis, né? Tanto que essas ações aí, muitas dessas ações que ele tá entrando, ele tá perdendo porque ele podia ter questionado a validade das leis antes das eleições, né? Ele não precisava encontrar um resultado. Exato. Muitas pessoas questionam isso. Por que que, por exemplo, na Pensilvânia, quando essa lei foi criada, quer dizer, eles criaram uma... Em Pensilvânia, eles criaram uma emenda na Constituição onde eles quebraram a regra para criar a emenda. Porque você pode mudar a Constituição. Do Brasil, dos Estados Unidos, toda a Constituição pode mudar. Mas na Constituição diz como mudar a Constituição. Não é isso? Você tem que seguir as regras que são estabelecidas pela Constituição para que você mude a Constituição. que eu quero criar... Exato. Você não pode simplesmente... Ah, vamos mudar... Não, não, não. Não é assim. E, por exemplo, em Pensilvânia, eles criaram uma emenda e a emenda foi que voto pelo Correio. Voto pelo Correio, na Constituição Estadual de Pensilvânia, você não pode ter voto pelo Correio. Então, eles criaram essa emenda. Só que, na Constituição de Pensilvânia, para você criar uma emenda, você tem que ter os votos entre os legisladores, depois você tem que publicar em um jornal e depois você tem que botar como voto, como um plebiscito, para se o povo aceita ou não. Ou seja, o voto pelo Correio só poderia funcionar nas próximas eleições. Ele teria que ser colocado agora no plebiscito, as pessoas escolhidas sim ou não. Se tivesse escolhido sim, nas próximas eleições você teria voto pelo Correio. Assim é a Constituição da Pensilvânia. Só que eles criaram, cara, as regras e botaram e ninguém falou nada e agora está querendo brigar e a Suprema Corte não julgou pelo mérito. A Suprema Corte falou o seguinte, olha, vocês estão falando agora o leite já derramou, meu filho, o leite derramou, está lá atrás, vocês deram mole. É engraçado, porque o Trump já está falando que ia ter praude desde o começo do... Exatamente. Ele poderia ter... Da campanha dele, né? Nós temos que ter regras. Se você quebra a regra, então, é desleal. Você não pode... Eu não posso jogar numa regra e você ter uma regra específica pra você. Se você pode... Se você pode consertar os votos, eu acho que é uma coisa bacana, todos têm que consertar os votos. Você não pode escolher... Essa área aqui é bem democrata, vamos consertar os votos aqui. Essa área que é mais republicana, a gente começa a dar uma adiões sem braços. Não. Então, as regras têm que ser a mesma pra todos os lados. Então, por exemplo, eu concordo com isso. O problema é que aqui é por Estado, né, Fabião? Cada Estado faz as regras e eles têm soberania. E por região. O problema é esse. Todo Estado, como eu falei pra você, a maioria dos Estados, a maioria é republicana. O que acontece é que as grandes metrópoles são democratas. Então, você vai ter, por exemplo, na Pensilvana, Filadélfia é tudo democrata, mas quando você vai pro interior da Filadélfia, é tudo republicano. Aí, em Filadélfia, você corrige os erros e no interior você não corrige. Então, o que acontece? Não é justo. Por isso que as regras, por exemplo, você esqueceu de botar a data de nascimento, perdeu. Não é porque eu acho que isso é justo pra pessoa que esqueceu. É justo pras pessoas que não esqueceram. Porque se você... É verdade. Talvez você tenha um ponto bom. Mas a questão é a seguinte, você sabe quando essas regras foram feitas, mudadas? Cara, em Pensilvânia foi feita em novembro de 2019. E o mais interessante, Mauro, novembro não tinha ainda coronavírus. E agora? É interessante. Não tinha. Ninguém sabia disso em novembro. E o pior de tudo... É, conspiração. É, o pior de tudo foram os republicanos que votaram nessa lei. É mesmo? Foi. Os republicanos aprovaram essa lei ilegal em Pensilvânia. Pois é, Fabião. Aí que eu volto naquele ponto que a gente falou. O Trump podia ter disputado isso antes. Sim. Não é? Sim. Porque agora, depois, os próprios republicanos fizeram... Mas também... Mas, por exemplo, eu não entendo muito de lei, eu não sou advogado ou nada, talvez você entenda. Por exemplo, você pode julgar um caso antes que o crime seja feito? Por exemplo, entendeu? Porque, por exemplo, eles criaram uma lei, seria crime, seria ilegal votar, mas eles não votaram. Então, você poderia levar à corte uma coisa que ainda não aconteceu? Eu acho que sim. Na verdade, é uma boa pergunta, porque normalmente não, né? Você teria que primeiro sofrer o prejuízo para depois ter o standing, né? Para você... Exato. Mas, nesse caso, você já tem, né? Se você tem uma definição, eu acho que você já poderia, sim, disputar ela, porque a consequência vai ser natural, né? Então, acredito que sim. É, eu não sei, eu não sei. Principalmente por inconstitucional, né? Os deputados de Pensilvânia, eles fizeram a lei, né? E eles não pediram para o pessoal fazer o pedicito. Seria mais ou menos você passar a lei legalização, por exemplo, de alguma coisa sem um plebiscito. Você não pode fazer porque é uma emenda constitucional. O povo tem que votar naquilo. E eles, o povo não votou. Por quê? Porque foi esse ano. Quer dizer, por exemplo, aqui eu lembro que nós votamos para o negócio do horário, o fuso horário. A gente votou para parar com essa palhaçada desse fuso horário. Está me matando esse fuso horário desgraçado. E o que aconteceu? Nós votamos para que não mudasse o fuso horário. Ele não podia mudar o fuso horário. A gente tem que votar para isso porque está na Constituição. Então, tudo que está na Constituição Estadual, complicado aqui, né, Mauro? Eu tento explicar para as pessoas que cada estado americano é um mini Estados Unidos. Você tem Constituição Federal, Constituição Estadual. Você tem a Suprema Federal, Suprema Estadual. Você tem o presidente, você tem o governador. Você tem o deputado federal, o deputado estadual. Você tem senadores federais, senadores estaduais. Exatamente igual, cara. O estado é um pequeno Estados Unidos. É. Bem independente. Era mais independente antes. Cada dia mais os Estados Unidos, os estados estão ficando menos independente. Mas antes eles tinham muito mais autoridade, muito mais autonomia. Estão perdendo isso. Mas e aí, Fabião? E essa história? Então os republicanos estiveram junto na conspiração? Não, porque nesse caso aí, eu acho, o que a gente pode pensar é o que é de achismo. Esses republicanos, e lembrando pra você que o Trump é um outsider. As pessoas têm que entender, Trump não é republicano, ele é um outsider. Tem muitos republicanos, cara, que eu não... Cara, os caras são horríveis. Horríveis. Eu gosto do presidente Donald Trump pelo fato dele ser um outsider. Ele é um businessman que veio pra ser presidente, e ele lutou contra o Deep State. Ele falou umas coisas que você não pode falar. Ele falou as coisas que você não pode falar, bateu de frente com o FBI, bateu de frente com o CIA, e eu gosto disso. E as pessoas não gostam, porque ele tá batendo de frente do sistema. Eles adoram o sistema. Eu não gosto do sistema. Então, eu gosto do presidente Donald Trump pelo fato dele ser um outsider. E muitos republicanos, eles são políticos de carreira. Eles estão ali pra ficar ali pro resto da vida. E todos eles sabem, se eu apoiar o presidente Donald Trump, ele vai ficar por quatro anos ou oito anos. Isso vaza. Se ele é um político de carreira, ele tá ferrado. Porque o sistema não vai querer. Se você for pro lado do Trump, o sistema vai ficar contra você. Então, o que eu acho é que ninguém pensava que isso iria acontecer. Por exemplo, votaram pelo Correio, o que é um problema, na minha opinião, em si, quando não existe a Constituição. Mas se tiver na Constituição, não tem problema nenhum. Vote pelo Correio de boa. Mas os votos pelo Correio, eles têm que ser fiscalizados como qualquer outro voto. Tem que ser. Eu quero, por exemplo, quando eu fui votar, quando você foi votar, você teve que dar o seu nome, você assinou lá no negócio, eles olharam a sua assinatura, falaram, o Mauro é o Mauro, beleza, vai lá e vota. Pô, o cara manda uma carta pelo Correio, a assinatura tem que ser também analisada. Tem que ter, tem que ver. E isso não foi feito. Então, o problema, ninguém pensava que isso iria acontecer. O presidente Donald Trump não podia saber que a pessoa vai votar pelo Correio, ok, mas ninguém ia saber que os votos, o que a gente chama aqui de ser um curado, a gente fala curados, eles curaram os votos. Então, muitas pessoas, os democratas, quando eles tinham o voto errado, a pessoa falava pra ele consertar o voto. E muitos republicanos não foi falar. Então, o cara teve muita coisa suja, muita coisa suja. Muita suja. Então, você acha que foi discriminado, foi selecionado? Sim, com certeza. Cara, se eu tivesse como juiz, eu também faria o mesmo. Meu amigo, eu, se eu tô ali como juiz contando os votos, chega você, vota pro Trump, você cometeu um erro, eu consertava. Você votou pro Biden, eu tô cagando pra você. Eu jogo aquele negócio no lixo, mas eu não ia. Cara, é uma coisa normal. É uma coisa normal da pessoa. Você tá ali no seu time, cara. E você não tá fazendo nada de errado. O cara errou. Errou, brother. Errou. Errou. E você tem que entender que a maioria dos votos estão nas grandes metrópoles. Grandes metrópoles são democratas. Então, é bem fácil não saber onde estão os votos. Isso é verdade. E uma pergunta que eu ia te fazer é se isso, né? Você acha que também existiria um fraude pro Trump? A favor dele? É. Sim. Acho que sim também. Fraudes na questão, assim, de um cara maluco fazer uma coisa errada, assim, eu acho que sim. Com certeza, né? Votar por alguém, receber em casa o Paulo. Com certeza. Algum maluco, com certeza que sim. Porque o que as pessoas estão querendo dizer é que o voto pelo correio não facilita a fraude. Isso é mentira. Voto pelo correio facilita a fraude. Isso aí... Cara, Mauro, se eu tenho três filhos, digamos que eu tenho três filhos e só pensa jogar videogame, um moleque que não faz nada na vida. Cara, eu posso pegar, preencher tudo pra ele, falar assim, assina aqui, assina aqui, assina aqui. Cara, eles não estão sabendo que ele votou mesmo. Aí eu vou, pego aquilo tudo e mando. Isso é um tipo de ilegalidade. Entendeu? Com certeza. Eles não votaram. Eu votei pra ele. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Então existe essa facilidade. Isso aí é fato. Agora, e é o problema que a gente está falando, existe fraudes que aconteceram que são números pequenos, né? Que não vai mudar um resultado. O maior problema que o presidente está fazendo, está lutando bastante, são essas irregularidades. são as anomalias que aconteceram. Então isso aí é a coisa mais pesada. Porque são milhões e milhões de votos e não meia dúzia de votos, né? Agora, você acha que isso é referente às irregularidades ou que tinha alguém manipulando isso aí? É uma conspiração maior, né? Porque pra ter uma mudança assim tão absurda, né, Fabião, ia ter que ter um pessoal. Pra mim, como você falou, eu acho que existiram pequenas fraudes, mas eu não consigo ver nenhum, apesar de ter algumas coisas estranhas, né? Como esse pulo aí nos números, a gente não tem nenhuma prova material ou uma gravação de vídeo ou um... Tem gravação de vídeo. Você viu aquele vídeo da Georgia? Do cara na... Dos negócios debaixo da mesa? Dos malotes debaixo da mesa? As malas debaixo da mesa? Não lembro, mas... Depois eu mando pra você. Bom, basicamente... Basicamente... Basicamente chegou... Era um... O horário que eu posso estar errado, porque agora eu não lembro o horário. Digamos que 10 horas da noite. Então chegou 10 horas da noite, a responsável pela contagem do voto mandou todos os republicanos e a mídia ir embora. A mídia foi embora, você vê nos vídeos, né? Aquelas câmeras de... Qualidade sensacional. Então as pessoas foram embora. Quando foram embora, eles voltaram à sala, pegaram várias caixas debaixo da mesa e começaram a contar. Aí as pessoas que foram embora falaram que eles foram mandados saírem do negócio. E quando contestado, esse que é o problema. Por exemplo, isso são evidências? São evidências. Isso é uma prova que use fraude? Não é prova. Mas tem que ser investigado para que eu saiba o que aconteceu naquele momento. Por que as pessoas que eram os fiscais tiveram que ser retirados da sala e depois que eles saíram, eles voltaram, pegaram coisas debaixo da mesa e começaram a recontagem. Por que... Explica para mim isso. É estranho. É estranho. Mas se eles fossem roubar... Eu imagino, né? Se eles fossem roubar dessa maneira, você acha que precisariam do voto físico ou simplesmente iam lá no computador e somavam os votos. Bom, existe também essa possibilidade, né? De repente, a máquina, você tem que passar o voto para que conte, sei lá o que é. Mas é isso que é o problema. Existem evidências aonde deveria ser investigada para que a gente soubesse o que aconteceu ali naquela noite. Aí, Padu, aí eu te pergunto, por que o Trump não traz testemunhas disso, né? Você viu a última testemunha que ele trouxe, né? Que seria aí a testemunha que acabou virando meme aqui nos Estados Unidos, né? Cara, muitos testemunhos ruins, eu concordo contigo. É, mas essa testemunha também foi feita. Essa, dessa caso. Essa testemunha boa. Não, não tem esticação. Não tem descrédito os próprios advogados do Trump, né? Que acabam trazendo testemunhas ruins que o Juliane lá teve que segurar a mulher quase porque ela não parava de falar desse lugar. Exato. Isso não é o caso. O que vocês fazem? Take it and do something crazy to it? If the... Guess how many... Wait, what about... What about how... What about the turnout rate? 120%? E aí perde-se todo o caso, né? O Juliane, cara, eu acho que ele é um bom advogado, mas eu não sei qual foi a última vez que ele realmente atuou como advogado, né? Eu não sei. É, mais de 10 anos. Eu não sei quando ele atuou com advogado. Eu acho que ele é um advogado muito bom, mas eu não sei como ele atuou em frente a um juiz, né? Eu não acho que ele seria o melhor advogado. Mas eu não sei. De repente eu tô errado, o cara já tá atuando, mas o que eu saiba tem muito tempo que ele não faz. Lockdown. Você acha que é coincidência que os bilionários nos Estados Unidos esse ano, cara, até agora, esse mês passado, eles aumentaram suas fortunas em um trilhão de dólares? Um trilhão de dólares. O governo entrou em prejuízo, o governo tá quebrado, os pobres são mais pobres, e os bilionários têm um trilhão de dólares a mais do que eles tinham. Você acha que eles não estão sendo lobistas para que haja mais lockdown? Pois é, com certeza, Fábio. E aí eu vou dar um exemplo aqui que eu já falei nos meus vídeos, né? Que eu também acho que tem muito disso, né? Porque eu, por exemplo, eu tô aqui pra fazer... Eu não acredito nessa porcaria, né? Acho que não deveria existir lockdown. A máscara também eu uso porque não custa nada, mas... Respeita os outros. Respeita os outros. Exatamente, para respeitar os outros. Mas quando eu fui fazer a prova da OAB aqui, o bar, eles estão, né, tá fazendo toda uma coisa por causa do coronavírus. Inclusive, eles queriam dar o privilégio do diploma pra todo mundo. Eles iam habilitar todo mundo que se inscreveu. Então, nessa hora, eu virei, né? Eu direi... Claro, função. Função. É coronavírus aí, galera. Vamos cuidar. Entendeu? Então, eu não tô conspirando, não tô fazendo nada ilegal, mas tô deixando a minha influência, tô deixando a minha... Tô deixando o ser. Então, eu acho que isso acontece muito, né? Hospitais, vacina, remédio, bilionários que vendem indústria, né? Enfim, né? Com certeza, existe muita motivação, mas eu não acredito que é um grupo fechado, né? Ou pessoas que realmente se juntam pra fazer uma conspiração, né? Não sei se é mais ou menos isso. Não, eu entendo. Eu acho que o que as pessoas, às vezes, pensam da conspiração é como eu falei pra você. Uma mesa redonda com os caras fumando charuto e batendo um papo. Cara, isso não é bem assim. Não é bem assim. Mas os bilionários se atraem. Os bilionários, eles jogam golfe juntos, eles comem juntos, eles saem juntos, e ali começa eles dançar conforme a música, eles viram grupos aonde eles fazem as mesmas coisas. Porque eles têm o poder. Ninguém quer machucar um ou outro. Eles querem crescer juntos. O Walmart, na verdade, não tá brigando com a Amazon. A Amazon não tá brigando com o Walmart. Cara, eles estão de paz e amor. Eles estão fazendo dinheiro demais, 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 demais. E é aquele negócio. Essa época, o Mauro, é a maior, maior, na história do universo, eu tenho falado isso aqui bastante no meu canal, que é a maior distribuição de riquezas em toda a história dos Estados Unidos. O governo imprime dinheiro, dá pro pobre, e o pobre passa pros bilionários. E tá nesse ciclo. O dinheiro que você recebe do governo, você gasta com coisas que você tem que gastar. Mas você só vai gastar com empresas bilionárias, porque os pequenos negócios estão fechados. Ou seja, é uma transferência de renda, transferência de riqueza. Você pega do governo, dá na sua mão, você passa pra Amazon, você passa pro Walmart, você passa pro Target, você passa pra CVS, você passando para os bilionários. Os bilionários estão com um trilhão de dólares a mais, você tá com dinheiro a menos, e o governo com dívidas. É isso mesmo. Exatamente. Acredito muito nisso também. Acredito que o pessoal, os lobistas, o pessoal vai se deixando, vai influenciando, vai manipulando, vai sendo conivente, porque pra eles faz bem. Claro. Então isso aí é um problema bem sério. Talvez tenha precisado de um nome diferente pra isso aí, né, Fábio? A gente não tá sabendo. Porque é a propaganda antipropaganda. Ah sim, Fábio, o que eu acredito, os poderosos têm muita influência, né, Amazon, sei lá, Facebook, tem lobistas pra caramba, vários outros milionários, né, Bernie Sanders e tudo mais, têm muita influência. Agora, pros caras conspirarem, né, botar uma ideia de controlar o mundo, aí eu acho que já é um pouco, né, um pouco mais de exagero. Mas, enfim, tem conspirações e conspirações. Valeu, Fábio, obrigado pela participação aqui. Galera, obrigado. Conhece lá o canal do Fábio Vida Gringa também, se você não conhece ainda. Pra você que não conhece o Fábio, deixa eu contar aqui que é ele o criador daquela musiquinha que vocês adoram quando eu posto aqui no meu vídeo do Deputado Lulu. Foi ele que inventou essa musiquinha do Lá Vem o Mentiroso. Isso. Então conhece lá o canal do Fábio Vida Gringa que é bem legal e é isso aí, Fábio, obrigado. Vamos fazer mais algumas lives aí. Acho que ficou bacana. Quero saber o que o pessoal acha da conspiração também. embaixo e é nós. Tamo junto. Valeu, valeu. Obrigadão, obrigadão pela oportunidade de estar aqui. Um abração. Galera, a gente faz live todo dia, uma hora da tarde e a gente fala bastante sobre acontecimentos atuais. Tudo que está acontecendo no momento a gente tenta mostrar pra vocês e vamos fazer mais e mais lives aí tentando levar pra vocês o conhecimento aqui dos Estados Unidos. Porque aqui, uma coisa boa na hora da gente saber o inglês é que livros, documentários, cara, o número de coisas que a gente tem em inglês é animal, é muito conhecimento que a gente pode passar pra vocês aí no Brasil. Valeu? Obrigadão. Obrigadão pela oportunidade, cara. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma